E aí galera, beleza? Hoje nós vamos bater um papo aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre a saúde mental e a atividade física nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, de isolamento social em que a gente não pode sair dos nossos lares para fazer atividade física, não podemos sair para os espaços que costumamos ir, para os parques, para as praças, para o abrace, para desenvolver as atividades coletivas também. Então a gente vai bater um papinho aqui com vocês sobre isso e no final nós vamos deixar uma proposta de atividade, beleza? Então para a gente começar, uma frase muito comum, 1. Pratique atividade física regularmente. Para embasar essa sugestão, os profissionais de saúde listam diversos benefícios de se exercitar. Então os benefícios são vários, são benefícios para o nosso corpo, benefícios para a nossa saúde em geral, inclusive para a nossa saúde mental também. Quando a gente começa a praticar algum esporte ou atividade física, a gente rapidamente sente alguns benefícios para o nosso corpo. Então vamos citar alguns aqui. Então maior flexibilidade e fortalecimento dos músculos, fuga do sedentarismo e melhora do bem-estar, melhora do condicionamento físico e da disposição, aumento da capacidade cardiovascular e pulmonar. Uma das questões também que a gente pode colocar aqui é a diminuição do estresse e a melhora do bom humor e também a melhora da qualidade do sono. Então tudo isso, quando a gente começa a praticar uma atividade física, a fazer algum esporte, a gente começa a perceber isso no nosso dia a dia. Então isso é muito comum, ok? E como que a gente faz nesse período em que nós estamos em casa, no nosso espaço, não temos, ou a maioria de nós não temos um espaço muito grande. Por exemplo, eu moro em um apartamento, então eu tenho um espaço muito pequeno, muito reduzido. Mas a gente tem que criar situações para desenvolver e para fazer uma atividade física esportiva, porque isso vai nos ajudar e muito, ok? Então assim, qual que é a proposta de atividade para hoje? Então a proposta é que neste final de semana a gente, cada um, crie uma atividade física ou esportiva. Então você vai criar aquilo que você, que é possível fazer no seu espaço, na sua casa. Então por exemplo, aqui de repente eu vou fazer uma caminhada, ou eu vou alongar, ou eu vou fazer um exercício de uma meditação, um exercício de pilates, de yoga, eu posso fazer um exercício com peso, com força. Então se eu não tenho peso, eu posso pegar uma garrafa de refrigerante, uma garrafa com água, um pacotinho de arroz de um quilo. Então assim, a gente vai criar situações para a gente fazer uma atividade, ok? Então a ideia é essa. Eu sei que muitos de vocês não gostam de colocar vídeo, de colocar foto, não tem problema, não é necessário. Depois se você quiser dar um feedback, né? Dar um retorno para mim, só coloca lá, ó professor, eu fiz essa atividade, né? Aqui em casa nós fizemos essa atividade, porque não é só você. A ideia é a gente incluir também as pessoas de casa para fazer essa atividade física, ok? Beleza? Pessoal, se cuidem, se precisar sair de casa, não esqueçam de usar máscara, não esqueçam de higienizar bem as mãos antes e depois da atividade física. Valeu? Bom final de semana para vocês, até a próxima. Um abraço!